Oi pessoal, tudo bem? Hoje falando após o encerramento das atividades da Grãs Pós Campo Grande Atualizando que das três linhas, a linha 627 ficou para Brasso Lisboa e Apavunense A linha 630 ficou para Viação VG E a linha 680 ficou para Autoviação Três Amigos E os ônibus que eram utilizados na frota, que de acordo com as informações Eram 20 ônibus que havia restado na empresa Penha Rio E agora só resta saber se esses 20 serão reutilizados Pela transporte de Campo Grande Que até então a Penha Rio vazia parte do mesmo grupo que a Campo Grande Na opinião de vocês, o que vocês acham? Que eles vão conseguir reaproveitar todos esses ônibus Ou alguns vão ser desmanchados Porque vai também de acordo com o estado do veículo Recentemente, alguns veículos que já estavam na Penha Rio Haviam sido repassado para transporte de Campo Grande Antes do encerramento das atividades Foi isso reduzindo o número de carros na empresa Penha Rio A garagem da Penha Rio ficava na Avenida Itálca No bairro de Bom Sucesso O destino desses ônibus é a Avenida Santa Cruz No bairro de Senador Camará Na zona oeste do Rio de Janeiro Aí agora vamos ver quais desses veículos serão reaproveitados Pela transporte de Campo Grande Então é isso É o que eu tenho para falar no momento Em breve mais vídeos e mais novidades Com outros assuntos do transporte público Ficarei por aqui Até a próxima